Sete dias a semana tem, quando um se vai, logo o outro vem Cantamos felizes a canção do dia Hoje é segunda-feira, dia de alegria Hoje é segunda-feira, que dia mais feliz Hoje é segunda-feira, que dia especial Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor O sol já floreou, os passados voam Bom dia, bonzinha, bom dia Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalala Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalala Bom dia, papai do céu A nossa aula já vai começar Nós queremos que o senhor venha conosco ficar Agradecer o papai, a mamãe, os coleguinhas, as minhas professoras Amém Bom dia, infantil 2 Bom dia, tia Lequinha Bom dia, tia Rosângela Bom dia, meus amores Mais uma semana de aula, né gente Está chegando já o Natal Papai não, é o tia Rosângela Está chegando também Está chegando também as férias Gente, também Vamos ficar de férias, né Mas espero que estejam todos bem, né Quem estiver em casa, né Se cuidando, né Muito bem A nossa aula de hoje é de português Vai ter uma coordenação motora Essa semana é a semana do livro Muito bem E vai ter muitas coisas legais Essa semana, né Tia Rosângela De coordenação Tia Rosângela De toda a sua novidade Muito legal Tia Rosângela Muito bem Hoje vai ser Essa semana vai ser a semana do livro Só que hoje nós vamos fazer a tarefinha No caderno de pesquisas e dados, certo Vai ser essa coordenação aqui Uma pintura Que vocês vão fazer bem bonito, tá certo Já iniciando no Natal Olha aqui Que coisa linda Não é, Tia Lequinha? Do neve de leve Vocês vão pintar bem bonito, tá certo Um caderno de datas e pesquisas, tá certo Mas agora, Tia Rosângela Tia Lequinha vai mostrar a novidade Olha o que será Que legal A cura de Natal Que lindo Que legal, né Tia Lequinha? É Muito bem Aqui, olha A Tia Rosângela Colou umas tampinhas, certo Que legal Vai encaixar Vai rosqueando aqui Tira a tampinha É os empeite, né Tia Rosângela É os empeite, né Tia Rosângela Tia Rosângela Tia Rosângela Vai fazer em casa E a Maulinha também vai fazer em casa E o Gael vai fazer aqui A tia Rosângela Tia Rosângela Tá certo Olha aqui Legal Olha que legal Muito lindo Vocês vão fazer aí Pode postar no Instagram E pode postar no Instagram Tia Patia Rosângela Olha que legal Vamos mostrar a outra Tia Lequinha também Vamos lá Olha aqui Tomando o Danone E não joga o copinho fora Tá certo? Mamãe Olha aqui Bota uma carinha Aí vai empilhando A Tchalequia vai colocar uma carinha E botar outra Vai empilhando Vamos ver quem vai conseguir Olha aqui, outra corpinha A Tchalequia também vai colocar aqui E outra carinha Será que a Tchalequia vai dar uma coisa? Que legal Tá de novo Pode botar sorrinho Triste, alegre Pode fazer qualquer coisa Olha aqui, que legal Uma coordenação motora Vamos brincar A Amanda vai brincar E o Galera também E a Laurinha E a Estéca vão fazer Caso eu não morro Certo? A nossa Laurinha vai ficando por aqui Mas amanhã tem mais Vamos lá, nossa, adeusinho? Adeusinho Eu vou embora Nossa aula terminou Mas amanhã na mesma hora Vou voltar a horas e vou Tchau! Tchau!